O segundo centro de convivência para crianças nessa aventura da Adra é o Centro Bíblico. A experiência de aprendizagem neste centro começa quando o personagem bíblico do dia apresenta sua história. No entanto, você pode fugir um pouquinho desse formato e deixar um guia dentro do centro de convivência contando a história desse personagem bíblico. Quando a história termina de ser contada, o personagem bíblico ou o próprio anfitrião pode começar a fazer as perguntas a respeito da história, que vai ajudar as crianças a aprenderem o versinho para memorizar. As crianças aprendem mais a respeito da Bíblia quando buscam nela a história que acabaram de ouvir e encontram o verso para memorizar. As ideias para a decoração podem incluir mapas, quadros, figuras de Jesus, mas você pode também ambientar esse lugar como se fosse uma sala da sua casa, que fique bem confortável, onde o guia e também o personagem do dia ou o anfitrião possam estar ali trabalhando os aspectos que nós já falamos nesse centro, confortavelmente com as crianças. O que é isso? O que é isso?